O ano era 1975 e eu me lembro instamente de estar andando em um ônibus no Aterro do Flamengo, indo em direção ao centro da cidade, quando soube da fusão da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. E passava tudo a ser Rio de Janeiro, fazendo assim ser extinto o antigo estado da Guanabara. Meu nome é Marcos Medoça, aqui é o canal Quem Sabe, e hoje vamos falar do estado do Brasil que era muito rico. E hoje pena para ser lembrada novamente como um estado vencedor. Vamos primeiro falar de história. A Guanabara foi um estado do Brasil de 1960 a 1975, que existiu no território correspondente à atual localização do município do Rio de Janeiro. Em sua área esteve situado o antigo Distrito Federal, ou seja, era a capital do Brasil. A palavra Guanabara tem sua origem na tupi Guanapará, que significa seio mar. Sua sigla era GB e seu gentílico era Guanabarim. Em plebiscito realizado em 21 de abril de 1963, a população decidiu pela continuidade da existência de um único município na unidade federativa, mantendo-se nessa condição. O primeiro governador foi José Sete Câmara Filho, foi nomeada pelo presidente da república, e exerceu o cargo até 5 de dezembro de 1960, quando passou para o governador eleito Carlos Lacerda, que exerceu o cargo por cinco anos. O governo Lacerda dinamizou mudanças radicais na Guanabara, ao promover a remoção de favelas para outras regiões, e a consequente criação da Vila Kennedy, Vila Aliança e da Cidade de Deus. A construção da doutora do Rio Guadu para abastecimento de água e uma série de modificações paisagísticas. Dentre as principais obras realizadas nesse período, destaca-se a abertura do túnel Rebouças, o alargamento da praia de Copacabana, e a construção da maior parte do Parque Eduardo Gomes. Nesse período também foi organizada a Companhia Estadual de Telefones, cuja missão foi a de instalar serviços de telefones automáticos nos afastados subúrbios, como Irajá, Vento Ribeiro, Bangu, Campo Grande e Santa Cruz, na Baixada de Jacarepaguá e na Barra da Tijuca. Assim como na Ilha do Governador e na Ilha de Paquetá. Anos mais tarde, a Companhia Estadual foi incorporada ao sistema telefônico fluminense, que, através da antiga Telerge, passou a atender o restante do Estado após a fusão. Bom, a pedido de Lacerda foi efetuada a elaboração do Plano Doxiades, conjunto de projetos ligados à área urbanística. A linha Lilás foi a primeira a ser construída. Entre as décadas de 1960 e 1970, a linha Verde foi parcialmente construída. Já a linha Vermelha e a linha Amarela foram desengavetadas e concretizadas apenas na década de 90. Todas baseadas no plano que ainda prevê as linhas Azul e Marrom. Os outros governadores eleitos para exercer a chefia do Poder Executivo da Guanabara foram Francisco Negrão de Lima, de 65 a 71, e Antônio de Padua Chagas Freitas, de 71 a 75, em cujo governo foi construído o Emissário Submarino de Esgotos de Ipanema. A condição desse Estado permitiu que a Guanabara, mesmo depois de perder verbas federais com a transferência da capital federal para Brasília, desfrutasse de uma elevada receita per capita de dupla arrecadação com os impostos municipais e estaduais, o que possibilitou o financiamento do grande número de obras públicas realizadas durante a década de 60. Era um Estado rico, ao contrário do vizinho Estado do Rio de Janeiro, que era pobre, com uma economia que se esvaziava desde 1927, mesmo com a industrialização ocorrendo no eixo Rio-São Paulo. Os investimentos efetuados foram considerados instrumentos que estimulam a reinserção da Guanabara num novo cenário político e econômico brasileiro. O governo federal tirou da gaveta a antiga ideia de uma ligação entre a cidade do Rio de Janeiro e Niterói por uma ponte, a qual seria, em meados da década de 70, usada como um símbolo da fusão. Foi construída, então, a presidente Costa e Silva, ou Ponte Rio-Niterói. Outros investimentos federais foram implementados no Estado do Rio de Janeiro, como as usinas atômicas gêneras dos reis, porém, com a fusão, a cidade do Rio de Janeiro teve essa economia fortemente afetada pela fraca economia do Estado do Rio de Janeiro. Pela Lei Complementar 20, de 1º de julho de 1974, durante a presidência do general Ernesto Geisel, decidiu-se realizar a fusão, termo usado na lei dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. A partir de 15 de março de 1975, mantendo a denominação do Estado do Rio de Janeiro, voltando-se à situação territorial diante da criação do município neutro, com a cidade do Rio de Janeiro também voltando a ser a capital fluminense. Da região metropolitana do Rio de Janeiro, a lei de 1965, no seu artigo 19, fica estabelecida na forma do artigo 164 da Constituição, a região metropolitana do Rio de Janeiro. Parágrafo único. A região metropolitana do Rio de Janeiro constitui-se dos seguintes municípios. Rio de Janeiro, óbvio, Niterói, Duque de Caxias, Itamboraí, Itaguaí, Magé, Maricá, Milópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, São Gonçalo, São João do Meriti e Mangaratiba. A parte do orçamento que devia ser dado, ou seja, todos os impostos que eram colocados aqui, iam ser gradualmente retirados e inseridos no Estado novo, no Estado grandão que seria o Rio de Janeiro. Em 75, 100% do capital continuaria na cidade do Rio. Em 76, passaria a ser de 90%. Em 77, 80%. Em 78, 70%. Assim, gradativamente até o Estado absorver toda a arrecadação da cidade do Rio de Janeiro de lado, do lado estadual. Como era viver no Estado de Guanabara? Cara, vou falar uma coisa. Era uma cidade próspera e que estava em profundidade de crescimento. Uma cidade que não enfrentava problemas estruturais e tudo era arrecadado aqui. Era usado aqui. Tá certo, eu era pequeno, mas eu tinha plena consciência do que eu vi e como andava a cidade. Mas o que motivou a União dentro da minha percepção e pelas notícias que me lembram da época, você tinha uma cidade do Rio de Janeiro capitaneada pelo Estado da Guanabara com muitos recursos, já que tudo era arrecadado, era usado aqui. Se você for ver a lei do artigo 12, o Estado do Rio de Janeiro criado por essa lei, ele sucede no domínio, jurisdição e competência dos atuais Estados do Rio de Janeiro da Guanabara. Então, o que acontece? No artigo 1º, o patrimônio nele compreendidos, os bens e rendas, bem como direitos, obrigações de ordem interna e internacional, encargos e prerrogativas dos atuais Estados do Rio de Janeiro da Guanabara, são transferidos para o novo Estado. Ou seja, tudo o que a Guanabara arrecadava passa agora a ser o Estado do Rio de Janeiro. Entendeu agora o que aconteceu com a cidade do Rio de Janeiro naquela época financeiramente? Lembrar, você lembra que o Rio de Janeiro estava expandindo, os bairros evoluindo, a fusão seria uma consequência natural, claro, você tem um Estado micro aqui, você tem um Estado gigantesco aqui e tudo é Rio de Janeiro. Mas como foi feito, acabou por gerar mais problemas do que soluções naquela época. O que deveria ser feito dentro da minha visão? Primeiro, fortalecer ainda mais o interior do Estado, que era pobre, que financeiramente não tinha recursos, com indústrias, melhorias no setor agropecuário. Apesar que hoje em dia, sabemos que cidades como Barra Mansa, Resende e várias outras cidades evoluíram muito mais. Mas com essa equalização iniciada em 1975, vamos dizer que tivesse acontecido dessa forma. Ou seja, tivesse melhorado primeiro o interior para depois fazer a fusão. O progresso do interior do Estado, quando ocorresse, essa fusão, ela seria muito mais transparente e muito mais efetiva. E o Estado seria muito mais forte e muito mais capacitado para atender o futuro. Em 2004, às vésperas do aniversário de 30 anos da fusão, o político Alfredo Sirtes, ou Alfredo Sirtes, lançou um movimento pela recriação do Estado da Guarabara, com a autonomia carioca, por considerar que a fusão dos dois Estados foi prejudicial à cidade do Rio de Janeiro. Mas separar agora seria muito mais prejudicial para a cidade do Rio de Janeiro do que foi a fusão em 1975. Guarabara hoje é apenas um Estado esquecido. Hoje devemos lutar para um Rio de Janeiro maior e melhor. Ficamos aqui. Se gostaram, compartilhem, espalhem, comentem. Acha que deveriam separar de novo ou evoluir juntos? Na minha opinião, evoluir juntos. Melhorar esse Estado que ele tem muito a dar. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.